Começou Felipe Oi pessoal, eu sou o meu nome é Gustavo E agora eu vou mostrar para vocês Transformações em 3 Zord feitos de pecinhas de leves Legal Esse é o primeiro Zord, Zord Jeep Qual é o primeiro Zord? Zord Jeep Eu vou levantar esse primeiro Zord E vou colocar aqui Depois eu mostro para vocês Esse aqui é o segundo Zord É um Zord Nave E ele vai se transformar no braço Nos braços desse robô Do Mega Robô Não sei, eu acho justo Esses exames, essas provas aí Que a diretora obrigada Eu acho que ela faz isso para prejudicar os alunos Para passar os exemplares e para repetir o resto Rafael, que paranoia! Isso é de bobagem Eu tenho uma cura das orelhas, viu? Eu vou falar com o professor Helena Aqui Agora nós temos o O robô Com pernas e braços Com o segundo Zord Agora esse aqui Deixa eu só colocar um pouquinho para cá Pernaval Pernaval É um Zord Do Forbinders Roja Esse Zord Jeep Transformers E vocês vão notar que ele vai se transformar na cabeça do robô Agora, olhando de baixo até em cima, vocês vão ver as duas pernas e os braços. E o olho, perfeito, né? Mas vocês acham que é só isso? Não. Porque agora, nós vamos tentar uma mega ultra transformação. Transformar esses três ordes que viraram um robô em um carro olho. Esse é o auge dos carros. Vejam ele de lado. Vejam ele nessa parte. Vejam ele de costas. Vejam ele de costas. Vira o que é prático? Vira? Agora sim, valeu pessoal. Valeu pessoal, tchau. Tentei em casa. Tentei em casa, tá? Tentei em casa.